Capítulo 6 Planejamento Organizado – A materialização do desejo em ação O sexto passo em direção à riqueza Você aprendeu que tudo o que o homem cria ou alcança começa sob a forma de desejo. Esse desejo surge no primeiro estágio da sua jornada, do abstrato para o concreto, e é levado para a oficina da imaginação, onde planos para sua realização são criados e organizados. No primeiro capítulo, você recebeu a instrução de utilizar os seis passos definidos como primeira atitude para a transformação do desejo por dinheiro em seu equivalente monetário. Um desses passos é a formação de planos práticos e definidos, por intermédio dos quais essa transformação pode ser feita. Lembre-se destes dois princípios. Primeiro, você está assumindo uma empreitada da maior importância e, para ter certeza do sucesso, precisa de planos perfeitos. Segundo, você deve contar com a experiência, a formação, a habilidade natural e a imaginação de outras mentes. Isso se harmoniza com os métodos seguidos por todos aqueles que acumularam grandes fortunas. Ninguém possui experiência, formação, habilidade natural e conhecimentos suficientes para atrair uma grande fortuna sem a cooperação de outras pessoas. No propósito de conquistar riquezas, todo plano adotado deve ser uma criação conjunta, sua e dos outros membros do seu grupo de mente mestra. Se o primeiro plano que adotar não der certo, substitua-o por outro. Se esse novo plano falhar, busque outro ainda, e assim por diante, até encontrar um que funcione. É aí que a maioria das pessoas fracassa, por falta de persistência para criar novos planos em substituição aos que falharam. O mais inteligente dos homens não pode obter sucesso na acumulação de dinheiro, nem em qualquer outra atividade, sem planos práticos e executáveis. Tenha em mente essa afirmativa e lembre, se o seu plano falhar, que uma derrota temporária não é um fracasso permanente. Pode significar somente que os seus planos não eram bons. Elabore outros e recomece. Thomas Edison fracassou 10 mil vezes antes de aperfeiçoar a lâmpada elétrica incandescente. Ou seja, ele sofreu 10 mil derrotas temporárias antes que os seus esforços fossem coroados de êxito. A derrota temporária deve ser apenas um significado. A certeza de que existe alguma coisa errada com o seu plano. Milhões de pessoas atravessam a vida na miséria e na pobreza, por falta de um bom projeto para conquistar riquezas. Henry Ford fez fortuna não pela superioridade de sua mente, mas por ter adotado e seguido um plano que comprovou ser bom. Podemos apontar milhares de pessoas com a melhor formação que a de Ford, mas que, no entanto, vivem na pobreza por falta do projeto certo para ganhar dinheiro. A sua realização não pode ser maior que a qualidade dos seus planos. Parece um postulado, mas é verdade. Samuel Insul perdeu a sua fortuna de mais de 100 milhões de dólares. A fortuna de Insul foi construída sobre bons planos, mas a depressão econômica o forçou a alterá-los, e a mudança trouxe uma derrota temporária, porque os novos planos não eram bons. Insul, hoje idoso, talvez aceite como fracasso essa derrota temporária, mas se sua experiência se transformar em fracasso, será por falta do ardor da persistência em reconstruir os seus planos. Ninguém está derrotado até que desista em sua mente. Essa afirmativa será repetida várias vezes, porque é muito fácil desistir ao primeiro sinal de revés. James Hill foi derrotado temporariamente quando, pela primeira vez, tentou levantar o capital necessário à construção de uma ferrovia que ligasse o leste ao oeste dos Estados Unidos. No entanto, fez novos planos e transformou a derrota em vitória. Henry Ford sofreu derrotas temporárias, não só no início da sua carreira de fabricante de automóveis, mas também como industrial bem-sucedido. Criou novos planos e marchou para a vitória financeira. Quando observamos indivíduos que acumularam grandes fortunas, em geral, vemos apenas os seus triunfos, ignorando as derrotas temporárias que tiveram de ultrapassar antes de chegarem lá. Nenhum seguidor desta filosofia deve esperar acumular fortuna sem experimentar derrotas temporárias. Quando isso acontecer, aceite-o como um sinal de que os planos não foram bem elaborados. Refaça-os e retome o caminho em direção à sua meta. Não entre para o grupo dos que resistem facilmente. Não seja um perdedor. Quem desiste nunca vence. E só vence quem nunca desiste. Escreve essa frase com letras graúdas num papel e deixe onde possa ver, toda noite antes de dormir e toda manhã ao levantar. Algumas pessoas acreditam equivocadamente que só o dinheiro faz dinheiro. Não é verdade. O desejo, transformado em seu equivalente monetário pelos princípios aqui descritos, é um instrumento com o qual o dinheiro é feito. O dinheiro em si nada mais é do que matéria inerte. Não pode mover-se, pensar ou falar, mas pode ouvir quando alguém o deseja e o chama. Planejando a venda de serviços O restante deste capítulo foi destinado à descrição do marketing de serviços pessoais. As informações servirão de ajuda prática para quem tiver qualquer tipo de serviço pessoal a oferecer e serão ainda mais úteis para aqueles que aspiram à liderança na profissão escolhida. Um planejamento inteligente é essencial ao sucesso de qualquer empreendimento destinado a acumular riquezas. Aqueles que pretendem ganhar dinheiro vendendo serviços pessoais encontrarão aqui instruções detalhadas. O fato de praticamente todas as grandes fortunas começarem pela compensação por serviços pessoais ou pela venda de ideias deve ser um bom estímulo. E o que mais poderia alguém sem posses oferecer em troca da riqueza, além de ideias e serviços pessoais? De uma maneira geral, existem dois tipos de pessoas no mundo. Líderes e seguidores. Como primeira providência, decida se pretende tornar-se líder na sua área ou se prefere permanecer entre os seguidores. A diferença no pagamento é imensa. Não seria razoável que um seguidor recebesse a mesma remuneração ao qual o líder tem direito. Embora muitos seguidores cometam o erro de esperar por isso. Não há desonra em ser um seguidor. Por outro lado, não há vantagem em manter-se como seguidor. Os grandes líderes, em sua maioria, começaram como seguidores e só se destacaram por serem seguidores inteligentes. Com raras exceções, um indivíduo que não segue com inteligência não lidera com eficiência. Aquele que melhor segue o líder é, em geral, o que desenvolve mais rapidamente qualidade de liderança. Ser um seguidor inteligente tem muitas vantagens. Entre elas, a oportunidade de assimilar o conhecimento do líder. Os principais atributos para a liderança. Os fatores mais importantes para a liderança são estes. Primeiro, coragem inabalável. Baseada no autoconhecimento e na familiaridade com a própria ocupação, nenhum seguidor deseja ser subordinado a um líder sem autoconfiança e coragem. E nenhum líder desse tipo consegue reter por muito tempo um seguidor inteligente. Segundo, autocontrole. O indivíduo que não consegue se controlar jamais poderá controlar os outros. O autocontrole constitui-se num poderoso exemplo para os seguidores inteligentes. Terceiro, agudo senso de justiça. Sem imparcialidade e justiça, nenhum líder consegue comandar e manter o respeito de seus seguidores. Quarto, firmeza de decisão. O indivíduo que oscila em suas decisões mostra que não está seguro de si. Não pode liderar outros com sucesso. Quinto, definição de planos. O líder bem-sucedido precisa planejar o seu trabalho e cumprir o planejamento. O líder que age por conjecturas, sem planos, práticos definidos, é comparável a um navio sem leme. Mais cedo ou mais tarde, vai bater nas rochas. Sexto, hábito de dar mais do que recebe. Um dos ônus da liderança é a necessidade do empenho, por parte do líder, em fazer mais do que ele próprio solicita de seus seguidores. Sétimo, personalidade agradável. Nenhuma pessoa negligente e desinteressada pode tornar-se um líder bem-sucedido. Liderança implica respeito. Os seguidores não respeitam um líder que não seja altamente qualificado em todos os fatores que constituem uma personalidade amistosa e gentil. Oitavo, solidariedade e compreensão. O líder de sucesso precisa ser solidário, compreendendo os seguidores e os seus problemas. Nono, atenção aos detalhes. Uma liderança bem-sucedida envolve atenção aos detalhes da posição de líder. Décimo, determinação de assumir plena responsabilidade. O líder bem-sucedido deve estar disposto a assumir a responsabilidade pelos erros e pelas deficiências de seus seguidores. Se tentar transferir essa responsabilidade, não permanecerá como líder. Se um de seus seguidores cometer um erro e mostrar-se incompetente, o líder precisará considerar a falha como sendo sua. Décimo primeiro, cooperação. O líder de sucesso precisa compreender e aplicar o princípio do esforço cooperativo, bem como ser capaz de induzir os seguidores a fazerem o mesmo. Liderança implica poder. E poder envolve cooperação. Existem duas formas de liderança. A primeira, e infinitamente mais eficaz, é a liderança por consenso, com aprovação dos seus seguidores. A segunda é a liderança pela força, sem o consentimento e a concordância dos seguidores. A história está cheia de evidências de que a liderança pela força não se sustenta. A queda e o desaparecimento de reis e ditadores falam por si. Significam que o povo não segue indefinidamente uma liderança forçada. O mundo entrou em uma nova era de relacionamento entre líderes e seguidores. O momento requer outro tipo de líder e de liderança no comércio e na indústria. Aqueles que pertencem à velha escola da liderança pela força, precisam compreender um novo estilo de liderança, a cooperação. Ou serão relegados à condição de seguidores. Não há outra saída. No futuro, o relacionamento entre patrão e empregado, ou entre líder e seguidor, será de cooperação mútua, baseada numa divisão equitativa dos lucros, uma verdadeira parceria. As pessoas podem até seguir, por algum tempo, uma liderança forçada, mas certamente o farão de uma vontade. E se o novo tipo de liderança descrito neste capítulo, adota os 11 fatores mencionados e mais alguns. O líder que fizer deles a base de sua atuação encontrará oportunidades em todos os setores. Sempre que uma crise se prolonga, é por falta de liderança. A demanda por líderes com competência para aplicar os novos métodos é bem maior do que a oferta. Alguns dos antigos líderes podem adaptar-se, mas de um modo geral, o mundo terá de procurar uma nova estrutura de liderança. Essa necessidade pode ser a sua oportunidade. As 10 principais causas do fracasso da liderança Vamos agora comentar as principais falhas cometidas pelos líderes, pois assim como é importante saber o que fazer, também é necessário saber o que não fazer. Primeiro, incapacidade de organizar detalhes. Uma liderança eficiente exige capacidade de cuidar de detalhes. O verdadeiro líder nunca está ocupado demais para cumprir qualquer atribuição sua. Quando um indivíduo, seja líder ou seguidor, diz que está muito ocupado para mudar de planos ou para atender a uma emergência, admite a própria incapacidade. O líder bem-sucedido conhece todos os detalhes inerentes à posição que ocupa, mas sempre conta com assessores competentes para cuidar deles pessoalmente. Segundo, recusa em executar tarefas próprias de cargos abaixo do seu. O verdadeiro grande líder se dispõe, quando a ocasião exige, a fazer qualquer tipo de tarefa que pediria a outro para executar. O maior entre vós é aquele que serve a todos. É uma verdade observada e respeitada por todo líder capaz. Terceiro, expectativa de pagamento pelo que sabe e não pelo que faz com o que sabe. O mundo não paga pelo que as pessoas sabem, mas pelo que fazem ou levam os outros a fazer. Quarto, medo da concorrência. O líder que teme ser substituído por um dos seus seguidores, provavelmente verá seu medo se concretizar. O líder capaz prepara substitutos a quem possa delegar responsabilidades, conseguindo assim multiplicar-se, ir a vários lugares e dar atenção a diversas tarefas ao mesmo tempo. As pessoas recebem um pagamento maior por sua capacidade de fazer os outros produzirem do que pelos próprios esforços. Eis aí uma verdade eterna. O líder eficiente, com seu conhecimento e o seu magnetismo de sua personalidade, aumentem muito a produtividade dos funcionários, levando-os a oferecer melhores serviços. Quinto, falta de imaginação. Sem imaginação, o líder não consegue agir nas emergências nem elaborar planos para orientar com eficiência os seus funcionários. Sexto, egoísmo. O líder que toma para si o sucesso do trabalho dos seguidores certamente atrai ressentimentos. O verdadeiro grande líder não toma glória para si. Eles se satisfazem em ver a valorização dos seus seguidores, porque sabem que, para eles, é mais importante o reconhecimento do que o dinheiro. Sétimo, descontrole. Os seguidores não respeitam um líder descontrolado. Além disso, o destempero, em suas várias formas, acaba por destruir a resistência e a vitalidade dos que sucumbem a ele. Oitavo, deslealdade. Talvez essa característica devesse ocupar o primeiro lugar da lista. O líder que não é leal ao cargo que exerce, aos colegas, aos superiores e aos subalternos, não mantém a liderança por muito tempo. A deslealdade reduz o indivíduo à pó e a atrai para ele todo o desprezo que merece. A falta de lealdade é uma das principais causas de fracasso em todos os setores da vida. Nono, ênfase na autoridade da liderança. O líder eficiente atua pelo estímulo e não pelo medo incutido no coração dos seguidores. O líder que procura impressionar pela autoridade pertence à categoria dos que atuam pela força. O verdadeiro líder não precisa afirmar a sua condição, a não ser por sua conduta de solidariedade, compreensão, justiça e sabedoria. Décimo, ênfase no título. O líder competente não precisa de título para conquistar o respeito dos seguidores. Geralmente, aquele que dá muita importância ao título tem pouco a oferecer. As portas da sala do verdadeiro líder estão sempre abertas e o seu ambiente de trabalho não apresenta qualquer formalidade ou ostentação. Essas estão entre as principais causas do insucesso na liderança. Qualquer uma delas é suficiente para levar ao fracasso. Se você aspira a um cargo de liderança, estude a lista atentamente e evite cometer tais erros. Como conseguir exatamente o cargo desejado? Todo mundo gosta de trabalhar com aquilo que lhe dá prazer. O pintor gosta de pintar. O artesão gosta de trabalhar com as mãos. O escritor gosta de escrever. E os que têm talentos menos definidos optam por determinadas áreas da indústria e do comércio. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma oferta variada de ocupações, desde o cultivo da terra até as profissões liberais. Primeiro, decida exatamente o tipo de emprego que quer. Se não existir, crie. Segundo, escolha a empresa ou a pessoa para a qual quer trabalhar. Terceiro, estude a política administrativa, a gestão do pessoal e as oportunidades de crescimento do empregador em perspectiva. Quarto, faça uma autoanálise, veja quais são os seus talentos e capacidades e descubra o que você tem a oferecer. Então, planeje serviços, sugestões e ideias que você acredita poderem ser úteis. Quinto, esqueça o emprego. Esqueça se existe ou não uma vaga. Esqueça aquela velha pergunta, tem um emprego para mim? Concentre-se no que você pode oferecer. Sexto, com o plano em mente, peça a alguém que escreva bem para redigi-lo, com todos os detalhes. E sétimo, apresente o plano à pessoa certa, com poder de decisão e deixe que ela faça o resto. Toda empresa se interessa por quem tenha algo de valor a oferecer, sejam ideias, serviços ou contatos. Toda empresa tem espaço para quem levar um plano de ação definido que a fará crescer. Essa linha de ação pode exigir mais alguns dias ou algumas semanas, mas a recompensa financeira, o crescimento pessoal e o reconhecimento superam anos de muito trabalho e pouco. E a principal vantagem é a economia de uns cinco anos de esforços para alcançar a meta pretendida. Todos aqueles que começam a subir já na metade da escada devem isso a um planejamento determinado e cuidadoso. Exceto o filho do dono, é claro. As 30 principais causas do fracasso. Quantas delas estão impedindo o seu sucesso? A maior tragédia na vida das pessoas é tentar com todas as forças realizar algo e não conseguir. E isso se confirma na surpreendente maioria de fracassos em comparação com os sucessos. Tive a oportunidade de analisar a trajetória de milhares de homens e mulheres. 98% deles considerados fracassados. Existe algo de errado com uma civilização cujo sistema educacional permite que 98% das pessoas passem pela vida sabendo-se fracassadas. Mas o propósito deste livro não é teorizar sobre o que está certo e errado no mundo. Para isso, seria preciso um trabalho 100 vezes mais extenso. Minha análise demonstrou que as principais razões para o fracasso são 30. Enquanto são 13 os princípios pelos quais uma pessoa acumula a fortuna. A seguir, você vai encontrar as 30 principais causas do fracasso. Ao percorrer a lista, avalie-se a cada ponto para descobrir se algumas delas se interpõem entre você e o sucesso. 1. Bagagem hereditária desfavorável Pouco ou nada se pode fazer por aqueles que nasceram com uma inteligência deficiente. Esta filosofia oferece o único método capaz de suprir tal deficiência, a ajuda da mente mestra. Observe, porém, que das 30 causas, esta é a única impossível de ser facilmente corrigida pelo próprio indivíduo. 2. Falta de um propósito de vida definido Não existe esperança de sucesso para quem não possui um objetivo central, uma meta definida. De cada 100 analisados por mim, 98 não possuíam objetivos. Talvez essa seja a principal causa de seu fracasso. 3. Falta de ambição de estar acima da mediocridade Não há esperança para quem seja indiferente a ponto de não fazer questão de crescer na vida, pagando o preço correspondente. 4. Formação insuficiente Essa é uma desvantagem que pode ser superada com relativa facilidade. A experiência nos mostra que os indivíduos mais capacitados aprenderam por si. Pessoas que aprenderam por conta própria. Nível universitário não é garantia de formação. A pessoa capacidade é aquela que aprendeu na prática o que precisou saber, sem violar os direitos alheios. Formação não é somente o conhecimento adquirido, mas também a sua aplicação. Os trabalhadores não são pagos pelo que sabem, mas pelo que fazem com os seus conhecimentos. 5. Falta de autodisciplina A disciplina é fruto do autocontrole, ou seja, o controle das próprias qualidades negativas. Antes de controlar as condições externas, você precisa controlar-se. Conseguir o autodomínio é uma das tarefas mais difíceis que existem. Se você não conquistar a sua natureza, ela conquistará você. A pessoa que você vê ao olhar-se no espelho tanto pode ser o seu melhor amigo como o seu pior inimigo. 6. Saúde frágil Ninguém consegue um grande sucesso sem boa saúde. A doença tem muitas causas controláveis, como estas. Consumo em excesso de alimentos pouco saudáveis Hábito de pensar negativamente Mal uso ou excesso de sexo Falta de exercício físico Pouca oxigenação devido a dificuldades respiratórias 7. Influências ambientais desfavoráveis Qual que cresce torto, morre torto As tendências criminosas, em geral, têm origem na infância vivida em ambientes desfavoráveis Em convívio com pessoas inadequadas 8. Hábito de deixar tudo para depois Conhecido como procrastinação Esse hábito é uma das causas mais comuns do fracasso O fantasma da procrastinação fica espreita Na sombra de todo ser humano Esperando para destruir as suas chances de sucesso A maioria dos indivíduos mal-sucedidos passa a vida toda esperando a hora certa para fazer algo que vale a pena Não espere Não existe hora certa Comece do ponto onde está Com as ferramentas que tiver Ao longo do caminho surgirão ferramentas melhores Não deixe para amanhã O que você pode fazer hoje 9. Falta de persistência A maioria das pessoas começa, mas não termina Muitas desistem aos primeiros sinais de obstáculo Nada substitui a persistência Aquele que adota como lema persistência Descobre que o fantasma do fracasso finalmente se cansa e vai embora O fracasso não consegue enfrentar a persistência 10. Personalidade negativa Não há esperança de sucesso para aquele que afasta os outros com a sua personalidade negativa O sucesso acontece pela aplicação do poder E o poder é o resultado da cooperação Uma personalidade negativa não induz a cooperação 11. Falta de controle do desejo sexual A energia sexual é o mais poderoso dos estímulos à ação Por ser a mais poderosa das emoções O sexo deve ser controlado pela transmutação E direcionado para outros canais 12. Desejo incontrolável de ganhos fáceis O instinto que leva as pessoas a arriscar Também as leva ao fracasso Evidências desse fato surgem quando se estuda a crise de Wall Street Em 1929 Naquela ocasião, milhões de pessoas tentaram ganhar dinheiro jogando com as ações da bolsa 13. Falta de um poder de decisão bem definido Pessoas bem-sucedidas Pessoas bem-sucedidas tomam decisões rapidamente E quando mudam de ideia, o fazem devagar Aqueles que fracassam custam a tomar decisões Mas mudam de ideia fácil e frequentemente Procrastinação e indecisão são irmãs gêmeas Onde uma está, a outra aparece Acabe com essa dupla antes que ela acabe com as suas chances de sucesso 14. Um ou mais dos 6 medos básicos Esses medos serão analisados em um capítulo mais adiante Devem ser dominados para que você possa efetivamente oferecer os seus serviços 15. Escolha errada do parceiro ou parceira Essa é uma causa comum para o fracasso No casamento, o contato é muito próximo Se não houver uma relação de harmonia, é provável que acabe mal Além disso, essa forma de fracasso é marcada pela infelicidade e pela tristeza Destruindo todos os sinais de ambição 16. Excesso de cautela Quem não aproveita as oportunidades, costuma ficar com as sobras que os outros deixam O excesso de cautela é tão prejudicial quanto a falta dela Ambas as situações devem ser evitadas A vida é cheia de oportunidades 17. Escolha equivocada de sócios Essa é uma das causas mais comuns do fracasso nos negócios Ao fazer marketing de serviços pessoais, é preciso cuidado na escolha do empregador Que deve ser cheio de entusiasmo inteligente e bem sucedido Temos a tendência a imitar aqueles com quem convivemos Portanto, escolha um empregador que vale a pena imitar 18. Superstição e preconceito Superstição é uma forma de medo e um sinal de ignorância As pessoas bem-sucedidas mantêm a mente aberta E não têm medo do que quer que seja 19. Escolha equivocada da profissão Ninguém pode ter sucesso em uma atividade da qual não gosta Uma etapa essencial do marketing de serviços pessoais É a escolha de uma ocupação a que se dedique de corpo e alma 20. Falta de esforço concentrado O faz-tudo raramente é muito bom em alguma área Concentre todos os seus esforços em um objetivo bem definido 21. Hábito de gastar indiscriminadamente O gastador não chega ao sucesso por causa de seu medo da pobreza Habitue-se a economizar sistematicamente uma porcentagem do que ganhar Uma conta bancária fornece uma boa base de segurança E dá coragem na hora de negociar o preço dos serviços Sem dinheiro, um indivíduo tende a dar-se por feliz com o que lhe é oferecido 22. Falta de entusiasmo Sem entusiasmo, é impossível ser convincente Além disso, o entusiasmo contagia E aquele que o possui sob controle Costuma ser bem recebido em todos os grupos 23. Intolerância A pessoa que fecha a mente para determinados assuntos raramente progride Intolerância significa recusa em adquirir novos conhecimentos As formas mais danosas de intolerância São aquelas ligadas à religião Raça e diferenças de opinião política 24. Imoderação As formas mais prejudiciais de imoderação Estão ligadas à comida À bebida E às atividades sexuais O exagero, em qualquer desses aspectos É desastroso para o sucesso 25. Incapacidade de cooperar É grande o número de indivíduos Que perdem o emprego e grandes oportunidades da vida Por não saberem cooperar São mais numerosos do que os que perdem emprego e oportunidades Por todas as outras razões juntas Quando bem informado Nenhum homem de negócios ou líder Tolera tal deficiência 26. Poder não conquistado por esforço próprio Filhos de famílias ricas e outros que herdam dinheiro Que nada fizeram para ganhar Na maior parte das vezes O poder das mãos de quem não conquistou Aos poucos é desastroso para o sucesso A riqueza instantânea É mais perigosa do que a pobreza 27. Desonestidade Desonestidade intencional Honestidade é indispensável Talvez circunstâncias inevitáveis Obriguem a uma atitude temporária de desonestidade Mas não há esperança para aquele que é desonesto por opção Mais cedo ou mais tarde Ele será vítima da própria ambição E pagará com a perda da reputação E talvez da liberdade 28. Egoísmo e vaidade Essas características funcionam como um sinal vermelho Para manter as pessoas afastadas São desastrosas para o sucesso 29. Arriscar em vez de pensar As pessoas em sua maioria Por preguiça ou indiferença Deixam de tomar conhecimento de fatos Que lhes permitiriam fazer um julgamento acertado Preferem agir com base em palpites ou julgamentos apressados 30. Falta de capital Essa é uma causa comum do fracasso De quem se aventura nos negócios pela primeira vez Sem reserva de capital suficiente Essa reserva É necessária para absorver O choque dos erros comuns aos principiantes E sustentá-los até estabelecerem uma boa reputação 21. Pense em alguma situação que você considere causadora de fracasso E que não tenha sido citada Nessas 30 mais importantes causas do fracasso Está a descrição de uma verdadeira tragédia Que atinge praticamente todos os que tentam e falham Percorra a lista ao lado de alguém que conheça bem você E possa ajudar na análise das suas falhas Em geral, as pessoas não se veem do modo como são vistas pelos outros Talvez seja esse o seu caso Um dos conselhos mais antigos é Homem Conhece a ti mesmo Para vender bem, é preciso conhecer a mercadoria O mesmo vale para o marketing de serviços pessoais Conheça os seus pontos fracos Para que possa compensá-los ou eliminá-los Conheça os seus pontos fortes Para que possa destacá-los E não esqueça As pessoas só conhecem a si mesmas por meio de uma análise minuciosa Ignorância e individualismo Derrubaram um jovem que se apresentou ao gerente de uma empresa Com a intenção de ser contratado Tudo foi muito bem Até que o gerente perguntou-lhe qual era o salário pretendido O jovem respondeu não ter uma quantia em mente Falta de um propósito definido O gerente então disse Vamos pagar-lhe o salário justo Depois de uma semana de experiência Não aceito porque ganho mais do meu atual emprego Foi a resposta Antes de pedir um aumento de salário Ou de procurar uma nova colocação Certifique-se de merecer ganhar mais Uma coisa é querer o dinheiro Todo mundo quer Outra coisa é valer mais Muita gente confunde o desejo com o merecimento As suas necessidades financeiras Nada tem a ver com o seu valor O valor é estabelecido pela capacidade De oferecer serviços de qualidade Ou de capacitar outros a fazer isso Faça um alto inventário 28 perguntas a responder Assim como os estabelecimentos comerciais Fazem um balanço a cada ano Uma autoanálise anual é essencial A um bom marketing de serviços pessoais O ideal é que essa autoanálise Revele um aumento nos acertos E uma diminuição nos erros Na vida é possível progredir Estacionar ou regredir O objetivo é claro Deve ser progredir A autoanálise anual Revala se houve progresso E em que medida O seu indivíduo andou para trás Um bom marketing de serviços pessoais Leva ao crescimento Ainda que lento Responda as perguntas apresentadas a seguir E peça colaboração Mantive sempre uma conduta de harmonia E cooperação Quinto Permitir que o hábito de deixar tudo para depois Prejudicasse a minha eficiência Em caso positivo Em que medida Sexto Melhorei a minha personalidade Em que aspectos Sétimo Fui persistente Levando as tarefas até o fim Oitavo Tomei decisões rápidas e definitivas Em todas as ocasiões Nono Permitir que um ou mais dos seis medos mágicos Prejudicassem a minha eficiência Décimo Agir com excesso ou falta de cautela Décimo primeiro Mantive um relacionamento agradável com os meus sócios Em caso de resposta negativa A responsabilidade por isso é parcialmente ou inteiramente minha Décimo segundo Desperdicei energia por falta de concentração de esforços Décimo terceiro Demonstrei receptividade e tolerância em relação a todas as questões Décimo quarto Em que melhorei a minha capacidade de servir Décimo quinto Tive atitudes intempestivas Décimo sexto Expressei secreta ou abertamente alguma forma de egoísmo Décimo sétimo Minha conduta em relação aos parceiros despertou neles o respeito por mim Décimo oitavo Minhas decisões foram baseadas em suposições ou em raciocínio e análises cuidadosas Décimo nono Segui o hábito de administrar com equilíbrio o tempo, as despesas e os ganhos Décimo Quanto tempo dediquei a esforços inúteis e que poderia ter sido mais bem aproveitado? Décimo primeiro Como posso reorganizar o meu tempo e mudar os meus hábitos de modo a ser mais eficiente Produtivo Décimo segundo Tomei alguma atitude contrária a minha consciência? Décimo terceiro Em que situações ofereci serviços em maior quantidade e de melhor qualidade em relação ao pagamento que recebi? Décimo quarto Fui injusto com alguém? Em caso positivo, de que maneira? Décimo quinto Se eu tivesse comparado os meus serviços durante este ano, qual seria o meu grau de satisfação? Décimo sexto Estou seguindo a minha vocação em caso de resposta negativa Por quê? Décimo sétimo Aqueles a quem presto serviços estão satisfeitos? Em caso de resposta negativa Por quê? E por último, vigésimo oitavo Qual é o meu conceito atual em relação aos princípios fundamentais do sucesso? Avalie-se com franqueza e imparcialidade Pedindo alguém com coragem suficiente que dê a sua opinião Tendo assimilado as informações transmitidas neste capítulo Você estará em condições de elaborar um plano prático para oferecer os seus serviços As informações contidas também São para aqueles que aspiram a liderança em qualquer setor Em especial no comércio e na indústria Bem como para o marketing de serviços pessoais e o aperfeiçoamento da capacidade de julgamento Diretores, gerentes e outros executivos encarregados de recrutar e selecionar pessoal Além de manter a eficiência da empresa Também se beneficiarão dessas informações Se duvida Experimente responder por escrito as 28 perguntas de autoanálise Será uma experiência interessante e útil Pode ter certeza Meus parabéns por você ter finalizado mais este capítulo Te espero no próximo capítulo Decisão Dominando o hábito de deixar para depois O sétimo passo Em direção à riqueza O sétimo passo O sétimo passo O sétimo passo